Alô gente aqui, quem fala é Jereba. Hoje eu vou mostrar aqui no nosso coreto o clipe do trote do Rocinante, que faz parte da peça dirigida pela Thelma Dias, Don Quixote, e também do disco Don Quixote, Chote Chote, lançado pela gravadora Pôr do Som. A gente fez isso para comemorar os 400 anos da grande obra de serpante Don Quixote La Marche. Um grande abraço. Bate com a mão, bate com o pé. Vamos logo, Rocinante, pelo mundo a girar, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Vamos logo, Rocinante, pelo mundo a girar, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. No trote ou no galope, a gente chega lá, tiqui-tiqui-tiqui. Vem menino, vem menina, vem Don Quixote galopar para o Cotoc, Toc, 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 T Bate com o pé, bate com a mão, bate com o pé Vamos logo rocinante pelo mundo a girar No trote ou no galope, a gente chega lá Vem menino, vem menina, vê turquichote galopão para o pão doeto e tal Vem menino, vem menina, vê turquichote galopão para o pão doeto e tal Vem troto no galope, a gente chega lá por o pão doeto e tal Bate com o pé, bate com a mão Bate com o pé, bate com a mão Bate com a mão, bate com o pé Vamos logo rocinante Pelo mundo a girar Vamos logo rocinante Pelo mundo a girar Vem menino, vem menina Vem menino, vem menina No troto no galope, a gente chega lá fora com a toque do que tá No troto no galope, a gente chega lá fora com a toque do que tá No troto no galope, a gente chega lá fora com a toque do que tá